Bom dia, bom dia Começando aí mais um dia aí Cheguei, a pelota já tá cheia já Show de bola Bom dia galera do balão Já mesmo tem uma folha mais um aí Mais um não, vários Show de bola o balão do Sonic Show de bola Bagdá 24 metros de real Passando em fada Hoje em dia promete Vai, vai, vai Chegou o mexerico aí Aí, aí, manda pra mim que eu vou mandar pro Macarena aí Cara, é aqui, eu tô com menos cabelo que é você agora Teninha Show de bola, hein Mais um aí pra mim que eu sou Com 12 metros Galáxia Não é tão roxo não, tá tranquilo Meclado aí Show de bola Aí, ó 24 realce Lá no fundo lá 13 metros Aí, ó E aqui em 12 Tá cheio aí Show de bola 24 Tá aí Bagdá zona de 24 Um 13 metros Show Os dois inflados aí Fala, meu amigo Show demais, hein Rapaziada Show de bola Até não Pequena beza Mas tá aí Achei os dois Arrebocas 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 Vamos bater na grade lá Putzinha mais pra cá Putzinha mais pra cá Putzinha mais pra cá Putzinha aí Anda pra cá Vamos lá Vem pra mim Vem pra cá Vem pra cá Então, a gente roda isso Deixa mais pra lá Tá bom aí Tá bom aí Vai mesmo Vai mesmo Aí sendo inflado 12 metros galácticos Show de bola, hein Não, ele tem que vir pra cá Isso aí, isso aí Mas tem que ser ao contrário Tem que ser de lado pra cá, cara Vai arrear esse lado de um cara aqui Vai, vai mais, vai mais Vai, vai, vai mais Vai, vai, vai Segura, segura Calma, calma Calma, calma 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 Bagueda Corre alto Foi um galo Foi um galo, cara O galo Show de bola 12 metros aí, galácticos Valeu, Marcin Show de balão, hein Ô, Marcin Continua Caralho 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 Ele solta de fora Por isso que ele tá muito assim Show Show 12 metros 24 13 Moria Filma Mariana Quiso Sim . 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 aqui é uma brisa aí infelizmente arranjou a bandeira aí, mas show de bola rapaziada esculacho de balão hein turma, parabéns hein brisou aí tá aí no alto aí, show de bola rapaziada esculacho de balão hein show de bola aí qualidade de 24 modelagem 12 já tá ali, já no fundo pressando o caralho com a galera é que tá falando o que aí velho? Bota pra ralar, Gilmar! Bota pra ralar, Gilmar! Deixa aqui no cabelo, só assim que a gente vai saber aqui! Gilmar, bota pra ralar aí! Qual é o caralho? Show de bola saída, ó! Mire, olha ali... Então... Ele está chegando. Então, ele. Quando ninguém, você Senti. Mão aqui! E aí, a cabestade saiu e derrolhou, filho, nunca vi isso na minha vida, só os galáquias. E aí, a cabestade, tecnologia pura, moleque, passa aí, ó, lá, não tem mais um, dois, 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 três, dois, 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 seis, dois, dois, disintegrou, a cabestade vai ficar morto, e aí, que rá que atribuído? Parabéns Galácticos Show de bola Que soltura Na cabeça saiu esse Pegou? Pegou a filmagem? 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 IV enCelia